Vamos aprender mais um pouquinho e agora vamos estar falando da sífilis congênita. Precisamos cuidar. O que é a sífilis? É uma doença sexualmente transmissível, uma infecção sexualmente transmissível, causada pelo agente infeccioso chamado treponema palíquio. É transmitida por qualquer forma de contato sexual, oral, vaginal ou anal. A mulher grávida que sofre de sífilis pode transmitir a doença ao feto através da placenta, causando a sífilis congênita, que pode trazer graves consequências à criança. Desde a morte do bebê ainda na barriga, ou como recém-nascido, até o desenvolvimento de sequelas no cérebro, coração e ossos, dentre outros órgãos. A morte pode ocorrer em até 40% dos casos. Depende do quando a mãe foi infectada, da intensidade da doença e do tratamento oferecido. A Organização Mundial de Saúde, em 1999, o número de casos no mundo era de 12 milhões. América Latina e Caribe, 13 milhões. E Brasil, 937 mil. Isso era em 1999. A situação da Brasenociflis é 4,5 vezes mais prevalente do que HIV em gestantes. A transmissão vertical. São cerca de 4 mil casos notificados de sífilis congênita ao ano. Em 2003, das gestantes que tiveram bebês, muitas não foram notificadas. Não entraram na notificação, que é isso. Essas só foram as gestantes que foram notificadas. Fora aquelas que tem o bebê, vem pra ter o bebê e nunca fizeram pré-natal, nunca fizeram nada. 80,6% não realizaram. 56,5% foram diagnosticados durante o pré-natal. 17,3% dos parceiros foram tratados. Muito poucos. A transmissão vertical em mulheres não tratadas. Fase primária e secundária, de 70 a 100%. Fase latente, tardita e teciária, 30%. Lesões genitais no canal do parto, possibilidade de transmissão ARN, aleitamento materno, só se houver lesão mamária. Também pode ocorrer. Aspectos epidemiológicos. A gestante houver feto. O risco é de 70 a 100% de transmissão. A gestante com sífilis, aborto espontâneo, morte fetal neonatal, morte perinatal 40%. ARN com sífilis, é um ARN sintomático, não é assintomático. Para redução da sífilis, teste solológico durante a gravidez. Prevalência alta de sífilis em gestantes. Facilidade do diagnóstico e do tratamento. Então, tem que fazer o teste. Possibilidade de reinfecção da mulher. Porque se ela não for tratada direitinho, o parceiro não for tratado, ela pode vir adquirir de novo. Por isso que é feito um teste também no período do parto. O teste é feito, são três testes durante o pré-natal. E além dele é feito um teste após o parto ou antes do parto, para confirmar. O controle. O controle. Notificação dos casos de sífilis na gestação. Anotar no cartão da gestante os resultados dos exames. O tratamento é realizado incluindo o parceiro. Ele também tem que ser tratado. Bem como orientar para que o tenha em seu poder no momento do parto. A sífilis congênita é reconhecidamente um indicador da qualidade da assistência do pré-natal. Pois é um agravo de saúde passível de prevenção. Desde que a mulher infectada pelo trepano, que é o vacilo, seja identificada e tratada antes ou durante a gestação. A sífilis tem cura às gestantes com o tratamento adequado, sim. E o parceiro também. Olha lá. É grave. É grave. Olha a formação óssea dessa criança. Olha a dentição. Conto com vocês para me proteger. Então, é nossa obrigação a orientação. Quando a profala, vai muito além disso. Por que, professora? Porque é nossa obrigação. Como assim? Eu sou técnica ou eu sou enfermeira e trabalho num posto. É notificar. Se a mãe não fez o pré-natal, se ela largou, se ela abandonou. O conselho tutelar tem que ser notificado. Os órgãos responsáveis, a assistente social tem que ser notificado. Para que as pessoas sejam responsabilizadas pelas suas condutas. Porque sequelas ficam e ficam para o resto da vida. Bons estudos. O conselho tutelou testamente. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos.